Eu tenho certeza que você que está aqui assistindo o vídeo já ouviu falar na palavra distopia ou até mesmo já teve contato com algumas delas, seja no cinema, seja numa literatura, seja num videogame, num desenho. O que importa é que o vídeo de hoje está ligado a essa ideia, só que de forma contrária. Fica aí que eu explico e você vai entender direitinho o que eu estou falando. Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Luftballon. Você está na playlist do vocabulário filosófico, a letra U e a palavra Utopia. A palavra Utopia também é composta por duas partes do grego. U é um adverbo de negação e Utopia vem de Topos, lugar. Portanto, a palavra em si significa um não-lugar ou um lugar inexistente, pelo menos no mundo material. O que não significa que ele não exista, por exemplo, como uma ideia, como a gente vai ver agora. Então, olha só. O filósofo Thomas More, ou Thomas More, também tem essa variação, ele escreveu um livro chamado A Utopia. Então, é nesse livro que ele trabalha o conceito que significa esse tal de não-lugar. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte, ele faz uma crítica severa à política na Inglaterra na época dele. Fazendo, então, nessa parte, uma espécie do que não deveria ser, então, uma cidade, um lugar político. Ali, então, ele expõe todas as mazelas geradas por um governo que não pensa no bem comum. As principais críticas apontadas nessa primeira parte são pelo menos três. O momento em que os camponeses são expulsos de suas casas e empurrados para as cidades. O aumento de ladrões naquelas cidades e também o quanto a justiça era cega. Nesse momento, começa, então, a segunda parte do livro, onde o Rafael, que é uma espécie de alter ego do autor, precisa viajar, então, para uma ilha. E essa ilha chama-se Utopia. Nessa ilha, as coisas são opostas de onde ele estava vindo. Então, agora, seria o lugar da perfeição política, onde tudo funciona, a justiça funciona, o bem comum é alcançado e todos são tratados igualmente. Ali, até mesmo as leis não são tão necessárias, porque as pessoas já estão acostumadas a viverem juntas, umas proporcionando os bens das outras. Portanto, todas as regras que haviam na Inglaterra ou nesse lugar de onde o personagem vinha na primeira parte do livro, elas são totalmente invertidas, opostas na Utopia. Então, o livro serve, ao mesmo tempo, de crítica social e também de uma apresentação de uma possibilidade da política fazer um bem para as pessoas. Por isso, então, que a Utopia é uma espécie de oposta das distopias que a gente tem visto hoje em dia nas artes. As distopias são as sociedades que deram errado por algum motivo, ou que extrapolaram algum tipo de lei, ou que degringolou alguma coisa. A Utopia, então, é o oposto. É aquilo que deu certo, 100% certo. Esse modelo criado por Thomas Moreau na sua obra, ele não é totalmente novo. Por exemplo, o próprio Platão já tinha falado de uma cidade perfeita, que ele chamou de Calípolis, uma cidade bela, que ele vai descrever lá no seu livro A República. Ali, então, o Platão já tinha dito que existe um modelo perfeito a ser seguido para que a política fosse aplicada de fato na sociedade. O que Thomas Moreau faz é, essa perfeição precisa voltar diante dos nossos olhos para que a gente não se corrompa na política. De fato, ele percebe que a Utopia, essa ilha, ela não existe e jamais vai existir. Mas ela precisa existir em nossas ideias, em nossas cabeças, como um lugar de horizonte, para onde nós estamos caminhando. Nós não podemos perder a Utopia de Vista. Por isso, essa palavra é usada hoje em dia para descrever esses pensamentos de perfeição, seja na vida individual, no relacionamento, ou até mesmo na sociedade. A Utopia, então, ela nunca vai ser implantada de forma perfeita e 100%. Ela serve para nos orientar como um horizonte, como eu disse, ou um farol para iluminar a nossa vida. Eu não vou falar muito mais sobre esse livro, porque eu vou deixar aqui vocês com um gostinho na boca e com um pequeno spoiler do que virá por aí. Eu vou fazer um vídeo sobre esse livro na retomada da playlist de Estudos Fundamentais. Então, aguarda aí, tá bom? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo, comenta. Vamos falar, vamos conversar sobre isso. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que gostariam de ter esse conteúdo e não vá embora se você for novo por aqui sem se inscrever no canal. Combinado? Obrigado e te vejo numa próxima. Valeu!